Fala empreendedor, tudo bem com você? Sou César aqui da AceleraMei para gravar mais um conteúdo para você e hoje vou falar especificamente sobre contratação de funcionário. Vou falar sobre os custos, sobre alguns impactos que causam também você não registrar o seu funcionário, os riscos que você pode correr, enfim, e também vou falar um pouquinho sobre os valores, quanto custará na prática, viu? Então, acompanhe no vídeo. Você tem seu negócio, talvez, ali, até mesmo antes de constituir sua MEI, você já trabalhava e resolve formalizar, e ele já é formalizado como MEI já num certo nível, de pequeno para grande, vamos assim dizer. E desde já você tem a necessidade de ter alguém trabalhando registrado na sua empresa. Ou você começou o MEI sozinho mesmo ali e, no decorrer das suas atividades, surge a necessidade de fazer a contratação de alguém. Hoje nós sabemos que é possível, sim, no meio de ter funcionários, só que existe um limite. Então, o primeiro ponto de atenção que eu quero deixar aqui para você é exatamente esse. Você pode ter funcionário desde que não ultrapasse o limite de 1. Existem propostas para aumentar esse número, para levar para 2, para 3, se eu não me engano, só que não tem nada certo, nada aprovado. Então, por enquanto, que temos ainda esse número de 1. Então, depois, caso surja a necessidade de aumentar ainda mais esse time, você vai ter que fazer a migração da sua MEI para uma MEI, que é um porte maior, e aí não tem limite. Você pode registrar quantas pessoas você quiser. Bom, falando um pouquinho das coisas que podem acontecer se você não registrar o seu funcionário, e isso, tanto para MEI, serve também para qualquer outra empresa, né? Os riscos são os mesmos. Se você mantém ali um colaborador trabalhando sem registro formal em carteira, né? Que hoje nem tem mais a carteira física, né? A carteira digital. Então, se você mantém esse funcionário trabalhando lá, sem registro, além do risco trabalhista que você tem, né? Você corre dele, e depois, no fim dessa relação trabalhista, ele levar você ali na justiça, né? Para requerer esses direitos na justiça, você também pode causar esse prejuízo para o próprio funcionário, para o próprio colaborador, porque ele não tem os direitos garantidos, vamos assim dizer, informalmente. Então, ele não vai ter assistência previdenciária. Então, caso aconteça a demissão, não tem seguro-desemprego, não vai estar coberto por auxílio-doença, esse tipo de coisa. Então, no caso de não registro, o prejuízo, ele é mútuo, né? Você corre risco, mas também o seu colaborador, o seu funcionário, também pode ter muitos prejuízos. E, de certa forma, ele vai, se ele for para a justiça, ele vai cobrar de você, ele vai cobrar do empresário, né? Se ele sofrer um acidente no trabalho, ele não vai estar coberto por GNSS, de quem será que você acha que ele vai cobrar? Com certeza vai acabar sobrando para você, se você não quiser pagar, ele vai na justiça. Então, é uma conta, é matemática, é uma coisa lógica isso. Então, por mais que tenha custo, eu vou falar disso depois, por mais que tenha custo, ainda sai muito mais barato, né? Você paga meio que o seguro, é o seguro que você tem. Para você dormir, colocar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Você pagar, né? Você arcar com esses custos de admissão, que é a lei, que é o certo também. Mas você sabe daí que está tudo na formalidade, não corre nenhum tipo de risco, se acontecer alguma coisa, está tudo segurado. E é isso. A título de explicação, até para ficar mais fácil aqui para você entender, eu vou usar um número redondo aqui, de mil reais, um salário base de mil reais. Mas, obviamente, que mil reais hoje não é nem um salário mínimo. Atualmente, o salário mínimo é 1.412, né? Mas eu vou fazer sobre mil para você entender de forma redonda essa conta que vamos trabalhar aqui com alguns percentuais. Em alguns casos, até existem salários de mil reais, desde que a jornada do colaborador seja reduzida, né? Talvez você tenha um funcionário que trabalha em meio período, por exemplo, e você negociou com ele de mil reais. Nesse caso, vai servir para você diretamente. Quando falamos do registro para o microempreendedor individual, ele acaba sendo um pouquinho mais caro que uma empresa do Simples Nacional, que uma empresa ME. Porque existe uma cobrança de INSS patronal, que é feita dentro do MEI, que não tem lá na Simples. Mas o que acontece? Vamos lá. Começando por partes. Um salário de mil reais é o salário bruto do funcionário, mas não é esse que você vai repassar para ele, porque dentro desses mil tem alguns descontos, que esse desconto é direto do próprio colaborador, né? Que não sai no seu bolso. Você retém dele e repassa. Que é o INSS. Então, a primeira coisa que temos ali dentro dos custos, vamos assim dizer, mas que acaba não sendo um custo da empresa e sim do colaborador, às vezes muita gente confunde, porque paga uma guia de INSS achando, ah, eu estou pagando de INSS, mas não é. É seu funcionário que está pagando. O salário dele era mil, você vai reter dele, 7,5% nesse caso, tá? Que é uma tabela progressiva, mas no caso de mil reais é 7,5%. Então, 75 reais, você já vai descontar do salário dele, vai segurar e repassa nessa guia. Então, de mil, o salário dele cai para 925. Então, 925 é o que você vai pagar para o seu funcionário e vai segurar 75, que é referente ao INSS, da parte do empregado, que você reteve do salário dele para fazer o repasse posterior para a Previdência. Agora, a gente vai entrar nos custos que, propriamente dito, é seu, que é do empresário. Então, temos o FGTS, que é de 8%. Esse é padrão, é uma alíquota fixa para qualquer tipo de empresa, e isso não muda, né? No caso de funcionário. 8% em cima de mil, 80 reais. Esse sim você desembolsa, esse sai do seu bolso, né? Então, além ali dos mil reais, né? Vamos dizer que você tem de custo, você vai ter mais esses 80 títulos de FGTS. Você tem que recolher todo mês em cima do salário dele. Depois, tem a diferença que eu citei para vocês do MEI, que existe no MEI, que não tem para empresas do Simples Nacional, por exemplo, que é o INSS patronal. Para o MEI, existe uma cobrança de 3% de INSS título patronal, e esse INSS, sim, sai do seu bolso. Então, mil reais, 3%, 30 reais. Então, o que sai propriamente do bolso do microempreendedor, nesse caso, é o INSS de 30, patronal, e o FGTS de 8%. Nesse caso do exemplo, 80 reais. 80 com 30. Então, temos 110 reais de custo para você. É claro que esses são os custos legais, mas uma folha de pagamento, ela não deve ser feita, não deve ser calculada em casa. Então, você tem que contratar um profissional para fazer isso. Então, você vai ter também mais esse custo, que acaba sendo, em tese, um investimento para você não ter problemas. Porque não adianta nada você ter seu funcionário registrado, fazer isso legal, de certa forma, mas calcular errado, fazer os cálculos errados. Férias, décimo terceiro, tudo isso. Calcular essas guias de forma errada, você acaba tendo prejuízo. Então, esses são os custos que você vai ter de forma recorrente. Todo mês, todo mês. Todo mês você vai ter isso, em cima do salário do seu funcionário. A base é essa. Então, se for um salário de 2 mil, por exemplo, se o sindicato estipular, porque dentro do mês existe uma regra também, que você só pode pagar para o seu funcionário o salário mínimo do Brasil, ou de convenção coletiva, não pode ser mais. Vamos supor que seja 2 mil. Então, é tudo isso que eu falei, vezes 2. Acaba sendo vezes 2. Então, por isso que eu usei o número redondo, para você conseguir entender um pouquinho. Além desses custos, que são recorrentes, vai ter também férias décimo terceiro, normal também, como todo colaborador tem. Então, você vai pegar o salário do seu colaborador, seja mil, seja dois mil, seja mil e quinhentos, vai dividir por 12, e o mês que ele trabalhar cheio, então, ele já vai ter direito a um doze avos. E em cima dessas férias décimo terceiro, também terão os custos, né? Os custos de NSS, aí é o mesmo cálculo, e os custos de FGTS, da mesma forma também, em cima desse valor que você encontrou. Então, vale muito a pena você contar com uma assessoria, porque eles vão te ajudar a fazer tudo isso, exemplificar e mostrar tudo isso muito bem, certinho. Não se esqueça sempre de manter essas guias pagas, é muito importante que essas guias sejam recolhidas, porque não adianta nada também você registrar seu funcionário para que ele tenha direito para evidenciar se as guias de NSS não são pagas. No fim das contas, ele acaba não tendo direito, porque é essa contribuição que faz com que ele goze desses benefícios. Além de tudo, o FGTS também sendo recolhido no prazo, você exclui a possibilidade de ter que arcar com multas de juros, e num caso possível de demissão, você não precisa, não vai precisar pagar, além da multa recisória, que tem que ser paga de 40%, em cima do valor do FGTS, e também dos FGTS que você deixou de recolher. Então mantenha tudo sempre em dia para você evitar dor de cabeça. E você já sabe, nós da Acelerameia atendemos mais de 100 meios em todo o Brasil, e também fazemos esse serviço de assessoria para folha de pagamento. Fazemos todo esse controle, gestão de guias, gestão da folha de pagamento, fazemos envio, cálculo para você, todo mês, de forma correta, para que você não tenha problema. Então eu já vou pedir para você compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que está pensando em registrar um funcionário, ou aquela pessoa que tem dúvida também em saber quais são os custos, e também deixar o joinha, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Fico por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.